Hello people! Eu sou a Priscila Fonseca Caio Fonseca Nós estamos aqui hoje para responder esta perguntinha para vocês Exatamente, fizemos um analismo obrigatório, Caio? Nós passamos por essa experiência E é isso que a gente vai compartilhar um pouco desse vídeo para você Já deixe seu like, já deixe seu comentário se você já fez Ou já passou por essa experiência também Seja voluntariamente ou obrigatoriamente E também compartilhe nesse vídeo, muita gente pode se interessar por esse tema Então, tudo começou Tudo começou quando a gente estava morando na Alemanha E a gente começou a resolver as coisas para poder se mudar, para vir para a Inglaterra E nesse momento a gente enviou basicamente tudo que a gente tinha A mudança toda para cá Ficamos com uma mala de roupas O violão E basicamente isso E alguns documentos e outras coisas O que a gente esperava que a gente iria se mudar em duas semanas no máximo A gente só tinha roupa para uma semana e meia basicamente Porém, encontrou toda a vida Havia a caixinha de surpresas E aí o visto da gente deu uma atrasada E além de dar uma atrasada, aconteceu o Covid A gente teve que ficar de lockdown na Alemanha E por conta disso, a coisa que a gente esperava que era no máximo duas semanas Se tornaram em quase seis meses Resumidamente Como o Caio falou A gente passou seis meses Isso mesmo, gente Seis meses Com uma mala E algumas roupas Essas roupas aí que vocês estão vendo Nessa fotinha que está aparecendo People Foi assim, um minimalismo total E assim, a gente não podia, pelo menos quando a gente estava na Alemanha Comprar roupas Porque quando a gente estava na quarentena A gente tinha quatro camisas Porque a gente jurava que ia só passar, sei lá Uma semana, duas semanas na Alemanha E aí quando a gente viu Demorou por causa do Covid E tudo fechou E as mesmas questões dos vistos E a gente não podia sair da Alemanha E a gente não podia entrar no Reino Unido E ficou aquela coisa E ficamos entre aspas Presos na Alemanha E presos com apenas essas quatro roupinhas Então, a gente tinha que lavar Não podia nada rasgar E nada rasgou Graças a Deus E a gente tinha um sapato só Foi assim, uma situação bem única Que a gente passou Mas que eu acho que Ah, Bíblia Fala que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Não foi uma coisa que a gente esperou fazer Realmente Foi algo assim que a gente precisou fazer Por causa das situações que estavam ao nosso menor Mas passamos, né? É Sobrevidente E aí, quando a gente chega aqui A gente já tem a capacidade Eu até mostrei para vocês Essa blusa aqui Eu comprei na Alemanha No Brechol Gravei um vídeo mostrando as blusas no Brechol Então a gente foi adquirindo algumas roupas Não podia adquirir tantas roupas assim Por quê? Porque a gente iria viajar Não podia ficar para caro mala extra Já tinha a mala da gente Já tinha o violão E apesar da gente não ser, tipo, minimalista Mas também a gente não é consumista Então a gente tem essa consciência De que a gente tem muitas roupas Que estão chegando Mas assim Então também não valia a pena Para a gente estar comprando tanto Porque eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Então tá querendo uma roupa Enfim Quando a gente chegou aqui, né? Na Inglaterra Que tava tudo certo E a gente ficou também em uma casa Tipo, um Airbnb Que já tinha tudo Também na Alemanha A gente ficou em casa que já tinha tudo Assim, em relação a casa, né? E a gente ficou E tal E a gente conseguiu locar o apartamento Quando a gente colocou o apartamento People Que é este apartamento aqui Que também tá tendo duplo apartamento E quando a gente colocou Como é que tava o apartamento? Azarado! Fazio! Então nem sequer a questão de, por exemplo, ter um guarda-roupa Ou ter máquina de lavar funcionando Nessas coisas Nada Então Agora que foi mais forte ainda Foi mais forte ainda Então a gente foi atrás Gente, eu tenho duas coleções de pratos E eu falei Não tem condições de a gente comprar mais pratos Então a gente foi atrás de pratos usados Uma pessoa tava se desfazendo de pratos Então a gente tem esses quatro pratinhos aí Que vai estar aparecendo na tela A gente comprou uma panelinha e uma frigideirazinha É tudo o que a gente tem E também a gente comprou a cama E tá com esse lençol, gente É o lençol pra tudo Até hoje! Eu sei que a gente passou cerca de uma semana Nessa situação assim Tipo acampamento Mas Desse ajudou em todo tempo Duas semanas Duas semanas Deu tudo certo Não é isso? E a gente tá aqui pra contar As testemunhas pra vocês Não somos minimalistas As nossas coisas estão chegando Eu mal posso esperar Mas assim Essa foi a nossa experiência E a gente espera que de alguma forma Tenha edificado a sua vida Pra dizer que a gente passa por tudo Apesar dos pesados Então se você gostou Deixa aquele like Bota um comentário lá embaixo Se inscreve e ativa o sininho Até mais Tchau!